Música Cristo teu esporte, Cristo teu esporte, a tua vida, a tua vida, a tua alma de cura, a tua grande amor. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. Tudo é tão bom que isto o teu esforço, Senhor. Tua vida e corações te guia a mim, este nem a tua vida, teu amor. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. Cristo tu no corpo, de amor à igreja. Tua paz e ser filha, as filhas querem também ser. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. És tu, Sabina, o nosso grande exemplo de amor ao Cristo, de amor à igreja. Música Tua paz e serapos reconhecuada por nós. Música Música